Caderno de leituras número 58 A Noite do Índio Texto do Índio Seattle Tradução de Joaquim Palma Leitura e seleção de fragmentos Kátia Sá No ano de 1854 chega ao noroeste dos Estados Unidos mais precisamente à região que hoje faz fronteira com o Canadá uma delegação enviada pelo governo americano e esfiada por Isaac E. Stevens que fora nomeado governador do território de Washington e comissário para os assuntos dos índios Uma das missões dessa delegação é a de propor às tribos da região a compra das suas terras em troca de proteção numa reserva No outono desse mesmo ano o Índio Seattle tradução inglesa da palavra nativa Celt 1787 em 1866 chefe da tribo Sukwamish que habitava a região junto ao braço de mar denominado Puget Sound vai improvisar um discurso de resposta As minhas palavras são como estrelas que nunca se apagam O grande chefe Washington pode confiar no que Seattle diz tanto como os nossos irmãos de cara pálida confiam no regresso das estações Não chorarei sobre a nossa antecipada decadência nem acusarei os meus irmãos caras pálidas de apressarem o nosso fim visto que também nós temos culpas nisso Quando os nossos jovens se encolorizam perante alguma real ou imaginária injustiça pintando as suas faces com cores negras isso revela que os seus corações também estão negros e que também a sua crueldade é implacável e sem fim Agora esperemos que as hostilidades entre nós e os caras pálidas nunca mais voltem Mas irá isto alguma vez acontecer? O vosso Deus ama o vosso povo e odeia o meu O vosso Deus torna o vosso povo mais forte a cada dia que passa Em breve ocupareis toda a terra Enquanto que o nosso povo está a recuar rapidamente como uma maré que nunca mais regressará Somos como órfãos que em parte alguma encontram ajuda Assim como poderemos ser irmãos Pouco há em comum entre nós Para o pelo vermelho As cinzas dos antepassados são sagradas E é santo o chão onde elas repousam Vós, sem qualquer sinal de pesar Vagueais longe das sepulturas dos vossos avós A vossa religião foi escrita em placas de pedra pelo dedo de ferro de um Deus encolorizado para que não fosse esquecida O pelo vermelho nunca poderia relembrar ou compreender isso A nossa religião é a tradição que vem dos nossos avós É os sonhos dos nossos anciãos transmitidos pelo grande espírito E é também as visões dos nossos chefes Ela está escrita no coração do nosso povo Os vossos mortos deixam de vos amar e também a terra que os viu nascer logo que transpõe o limiar das suas sepulturas Eles vagueiam muito para além das estrelas São esquecidos rapidamente e nunca mais voltam Os nossos mortos nunca esquecem este belo mundo que um dia lhes deu vida Eles continuam a amar os sinuosos rios as altas montanhas os vales escondidos e constantemente espalham a sua dedicada afeição sobre cada ser vivo e muitas vezes regressam para visitarem e confortarem os vivos O dia e a noite não podem morar juntos O pele vermelha sempre evitou a aproximação do homem branco como a nebulina da manhã na encosta da montanha evaporando-se antes do aparecimento do sol Pouco interessa saber onde vamos passar o resto de nossos dias que não serão muitos A noite do índio promete ser muito escura Mas porque haveria eu de estar aqui a lamentar-me sobre o destino do meu povo As tribos são compostas de indivíduos e elas não são melhores do que eles Os homens vão e vêm como as ondas do mar Uma lágrima um lamento um canto fúnebro e eles partem para sempre dos nossos pesarosos olhos Até o homem branco com quem o seu Deus caminhou e falou como entre amigos não está livre de um tal destino Afinal talvez sejamos irmãos Veremos isso Vamos estudar com atenção a vossa proposta e quando chegarmos a uma decisão falaremos convosco Caso venhamos a aceitar ponho desde já uma primeira condição A de que não nos seja impedido o acesso em qualquer momento à sepultura dos nossos antepassados e amigos Cada lugar dessa região é sagrada para o meu povo Cada encosta cada vale cada planície cada bosque tornou-se para nós precioso em consequência de algum triste ou infeliz acontecimento relacionado com a nossa tribo Até mesmo as pedras que estão ao longo da praia silenciosa suportando com solene grandeza o calor intenso e que parecem não ter voz vibram como memórias de acontecimentos muito importantes ligados à vida do meu povo O próprio pó sobre o qual agora estás responde mais externamente ao caminhar do pelo vermelho do que ao vosso porque ele é cinza dos nossos avós e os nossos pés nus estão mais conscientes do carinhoso toque porque o chão está cheio da vida dos nossos iguais os homens fortes e corajosos as dedicadas mães as donzelas de coração alegre e as crianças que aqui viveram e foram felizes e cujos nomes já estão esquecidos ainda amam estes lugares solitários que ao anoitecer e devido ao seu profundo despojamento ficam mais sombrios com a presença dos espíritos crepusculares e quando o último pele vermelha tiver desaparecido da terra e a sua memória se tornar um mito entre o vosso povo estes lugares encher-se-ão com os mortos invisíveis da minha tribo e quando os filhos dos vossos filhos pensarem que estão sós nos campos nas lojas nos armazéns nas estradas no silêncio dos bosques eles não estarão realmente sozinhos na terra toda não haverá um único lugar onde se esteja só à noite quando as ruas das vossas cidades e aldeias estiverem em silêncio e pensar-lhes que estão desertas elas serão invadidas pelos espíritos que outrora aqui viveram e que ainda amam esta maravilhosa terra o homem branco nunca mais estará só que agora ele seja justo e trate respeitosamente o meu povo já que os mortos não têm qualquer poder o tratado sobre a compra das terras em que o governo americano se comprometia a pagar 150 mil dólares por 8 mil quilómetros quadrados é assinado em Point Elliot no ano seguinte nunca foi cumprido pela parte colonizadora sábio não tem Obrigado.